Quando o fogo e a glória A igreja se alegra, glorifica sem cessar É a glória do Senhor que encheu este lugar A igreja se alegra, glorifica sem cessar É a glória do Senhor que encheu este lugar Tem fogo aqui no altar, tem glória e poder É a unção de Deus que está neste lugar Chega mais perto, irmão, pras brasas acender Pois crente morto lá no céu não vai entrar A escada de Jacó está aqui neste lugar Aproveita e é de graça, o Senhor quer te abençoar Anjos sobem, anjos descem com a brasa do altar Vejo a sarça ardendo em chamas, deixa o fogo te queimar Anjos sobem, anjos descem com a brasa do altar Vejo a sarça ardendo em chamas, deixa o fogo te queimar Tem fogo aqui no altar, tem glória e poder É a unção de Deus que está neste lugar Chega mais perto, irmão, pras brasas acender Pois crente morto lá no céu não vai entrar Abre a boca e glorifica, não te cales meu irmão Porque onde existe glória, Deus quebranta coração Não é um inferno que resista Quando Deus quer operar, toma posse desta glória Deus está neste lugar Não é um inferno que resista Quando Deus quer operar, toma posse desta glória Deus está neste lugar Tem glória aí, irmão, tem fogo lá E a igreja não se cansa de louvar Tem glória aí, irmão, tem fogo lá E é assim que nós vamos no céu chegar Tem fogo aqui no altar, tem glória e poder É a unção de Deus que está neste lugar Chega mais perto, irmão, pras brasas acender Pois crente morto lá no céu não vai entrar Pois crente morto lá no céu não vai entrar Que é o 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 que é Legenda Adriana Zanotto